Muitas pessoas salvas e até materialmente também, na época recebemos o prêmio da parte de Deus por morar numa casa, viver numa casa melhor, e a filha foi batizada com o Espírito Santo e assim muitas bênçãos aconteceram. Então nós nos reconstrujamos verdadeiramente com esse fato e somos realmente felizes em rememorar, como dizia o Pai do Agrafo, esses acontecimentos maravilhosos. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ficar apenas menos para lá. O Deus tem nos dado e feito para comigo e para a minha família, que eu creio em toda a igreja do Senhor. O nome de Deus tem abençoado maravilhosamente. Aleluia, glória a Jesus. E para não ficar nas minhas palavras só aqui em Jó, capítulo 42, que diz assim, Então respondeu Jó ao Senhor e disse, Vencerei que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos poderão ser impedidos. E o nosso Deus, a palavra da presença do nosso Deus, a segredo e santo. Aleluia, porque o Senhor falou muito antes que ele entendia o porquê, né? Mas o nosso Deus sabia e nós estamos aqui se alegrando com a continuação da nossa igreja. Eu agradeço pelo nome de Jesus. Deus te abençoado tanto que muitos não estão levando mais em conta, né? É como se fosse obrigação de Deus fazer aquilo que a pessoa quer. Mas não é obrigação dele, não. É obrigação sua de cada casa do Senhor. Para agradecer as bênçãos que ele tem derramado para você. Aleluia. Além das bênçãos espirituais que muitos não estão buscando mais, as bênçãos materiais. Porque hoje é carro, apartamento, carro, apartamento. Eu digo porque nós passamos numa igreja, nós sempre íamos carros na Malvina, e passamos numa igreja de carro, uma coisa tremenda. E ali Deus, não sei, eu digo assim, a pessoa, se usando e diz assim, foi eu que dá um apartamento, foi eu que dá um carro, e a igreja pegava fogo. Mas Deus quer dar as coisas espirituais, né? Deus quer dar as coisas espirituais a igreja. Aleluia. E nós estamos tentando buscar as coisas espirituais, porque as materiais, ele já tem dado. Há muitos, né? Porque eu lembro no início dessa igreja, quantos, poucos irmãos aqui eram formados. Hoje, a maioria são formados, né? Eu tiro para os meus filhos, são todos transformados, né? E isso é para a honra e a glória, o nome do Senhor. Todos têm em casa. Todos têm, três, tem seus transformados. Estou falando da minha casa. Todos têm, têm seus transformados. E o que é de um tipo de quê? Agradecer a Deus, né? E não se esquecer dos benefícios que o Senhor tem dado. Aleluia. E muitos têm esquecido dos benefícios. Aleluia. Eu lembro uma certa vez, nós estávamos um tipo de oração, e o irmão contava uma revelação, e disse que, quando apareceu aquele som, o microcisto, né? E disse que todo mundo corre para a loja para comprar aquele som. E tinha uma pérola lá, muito bonita, uma pedra brilhante, e ninguém ia para aquela pedra. Só queria o som. Só queria o som. Mas ninguém vai atrair aquela pedra por quê? Porque muitos estão buscando as coisas espirituais, as coisas materiais, e estão deixando as espirituais de lado. Mas Deus quer andar as coisas espirituais, as coisas dos céus, de sentimento na sua igreja. Aleluia. Porque muitos outros ficam procurando, ficam criticando, porque não tem o Espírito Santo de Deus para receber as coisas que são de Deus. Aleluia. Mas eu quero deixar um versículo para o nosso pastor, amanhã é o seu aniversário, mas eu vou cuidar também com a oportunidade de hoje. O salmo 20, esse salmo 20 fala muito comigo, mas o versículo 5 é 10. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, agora, nos pedões, satisface ao Senhor todas as tuas pedições. Amém. E para a nossa igreja, aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo que diz, Porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Amém. Uma porta grande se abriu, mas há muitos adversários. Aleluia. Mas nós possamos voltar para o terra os adversários. Aleluia. Orando o dia de um ano e buscando a paz do Senhor. Aleluia. E nós possamos ser grato, igreja. Aleluia porque Jesus está voltando. E não resta mais nada. Vem me buscar a sua igreja. Nós estamos comemorando 19 anos. Mas a vida nós possamos estar no céu. Aleluia. Porque o nosso inimigo, a nossa exame, não quer que nós cheguei lá, não. Mas nós vamos chegar em nome de Jesus. E nós vamos chegar em nome de dinheiro. Vamos chegar em nome de Jesus. Vai pagar o ar. E neste lugar, na rei a paz, Cristo Senhor nos acesse. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, esta casa será maior do que a da primeira. E aqui pode dizer assim, mas irmã Irailsa, lá do outro lado o muro é tão grande, aqui é tão pequeno. Aleluia, mas o mestre que nós temos, ele é grande. Aleluia, é ele que preenche esta casa. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o versículo 7 diz, e farei tremer em todas as nações e virai o desejado de todas as nações. Glória a Deus, Senhor Jesus, ele está voltando. Que nós possamos aguardar com alegria a vida deste desejado. Aleluia, que ele está no nosso bem. Ela está no nosso lado, louvado seja o Deus. Sinta o Senhor ao seu lado neste momento. Aleluia, que ele fortalece, ele é do graça, louvado seja o Deus. Para a mensagem, aleluia, que ele é do dia, louvado seja o Deus. Porque se não for o Senhor, que esteja ao nosso lado, glória a vida de Israel. Os inimigos nos teriam indolindo vivos. Mas nós temos o Deus que está conosco. Aleluia, que Deus abençoe aos cidadãos santos. Que Deus abençoe a este ministério, o pastor Antônio, o pastor de Irmã, os irmãos que estão ao seu lado. Que Deus levou demais, irmãos fiéis. Para estar ao lado de nós, o pastor pode lhe dar a mão, louvado seja o Deus. E que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus, só grato por esta oportunidade. Amém. 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 Amém.